bom dia galerinha bom dia hoje dia 14 de julho 2016 estamos aqui na cidade de louzano na suíça 11 graus também nublado temperaturas gostosa fresquinho 30 segundinho de merchandising que é o meu patrocinador o crc roteirização se você não quiser assistir o merchandising dá uma puladinha de 30 segundos tá ótimo mas é importante saber o crc roteirização é um soft que você adquira tipo uma senha você não precisa instalar nada no computador ele vai minimizar seu trabalho de rota você que faz muita entrega em grandes capitais várias entregas visita em cliente é busca de funcionário é vendas tudo que você imaginar a crc roteirização é um soft desenvolvido especialmente para encurtar caminho e agilizar as entregas e as visitas gerando assim uma grande economia de tempo e custo de gasto veículo fadiga etc é um software que você tem acesso de qualquer terminal que tenha uma internet e ele vai te dar um relatório no final do dia vai te dar uma descrição do tudo e eu tenho certeza que quem tem trabalha com esse sistema de roteirização tem uma grande economia vou deixar os dados aí embaixo CRC roteirização fala com meu amigo Alexandre ele tá fazendo uma promoção aí para quem quiser adquirir o soft vai te agilizar vai desviar de pedágio vai te encurtar a rota em muito é tipo uma rota que você gastaria 700 quilômetros você vai gastar 200 você vai fazer em 400 quilômetros vai economizar 200 quilômetros fora a economia de combustível stress é ele vai gerenciar em tempo real tipo o wazer entendeu aquele aplicativo de gps vai te gerenciar vai te dar um relatório no final do dia vai ser ótimo beleza liga aí entra no site curta a página da CRC roteirização beleza olha o mustangão aí ó chique esse é do antigão ó é cantor peleu hein então galera falando para vocês aí ontem tava comentando sobre esse joguinho ETC 2 Euro Truck e uma coisa que me chama atenção apesar de eu nunca ter jogado muito é o fato de o jogo em si e o rapaz deu uma cuspida hoje em vocês vim a bater cara de vocês tô com casca de feijão aí cadê tá durou minha frouxa rapaz você vai dar uma uma falada bem difícil tá uma cuspida na cara aí desculpa aí tá foi mal o jogo do ETC é quase que nem a realidade se você analisar é igual você pode ver o cara quando ele vai começar a trabalhar funcionário ele começa igual no jogo ele vai quietinho ele cuida nas curvas para não tombar ele cuida do seu caminhão e e o funcionário é a mesma coisa quando ele entra numa empresa que ele tá precisando de serviço ele vai trabalhar tudo certinho vai cuidando vai é tendo o maior cuidado só que depois que ele começa a pegar um certo tempo de empresa ele começa a tocar horror já não respeita mais a sinalização já não respeita mais as curvas é já quer fazer besteira na estrada já quer andar potência já quer arquear o caminhão lascar é tudo é um jogo né mas eu tô falando que é uma é uma 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 semelhança muito grande com a vida realidade que o ser humano ele começa um emprego na vida do caminhoneiro que eu conheço muita gente como começou e como terminou desse jeito o cara começa é tudo mil maravilhas mas depois ele começa acabando o caminhão é tendo uma visão diferente do que ele tinha quando ele começou começa a fazer besteira na estrada não respeita mais ninguém e o caminhão é praticamente a mesma coisa o cara pegou um pouco de confiança seis meses sete meses na empresa oito meses ele já começa a pensar diferente já começa a fazer besteira já já não é mais bom o caminhão já quer um outro melhor aquela linha já não é boa já não presta e assim vai por diante e no jogo é mais ou menos assim também viu tem gente que começa de boa quando vê ele tá fazendo um monte de barbaridade na estrada e tanto no jogo como na vida real é uma fusão muito interessante mas o legal é isso viu porque tem coisas que às vezes você tira bom proveito uma brincadeira e acaba se dando muito bem e tem muita coisa que a vida a vida também não deixa de ser um jogo né se você não souber e enfrentar as fases você acaba se dando muito mal e em virtude disso tudo que você fizer na vida acaba tendo uma consequência né o resultado de uma forma ou de outra eu sempre carrego comigo concepção para cada ação existe uma reação isso é muito lógico se você fizer alguma coisa boa isso uma hora outra vai retornar para você de uma forma boa se você fizer alguma coisa de ruim isso também vai voltar para você eu garanto eu tenho certeza disso então é o trabalho como caminhoneiro que muita gente acha que às vezes é uma uma profissão como qualquer outra tal até certo ponto sim mas é uma coisa que exige muito é da cabeça é da cabeça a pessoa tem que ter muito raciocínio tem que pensar rápido em certos momentos tem que ter como se dizer noção de tudo decisão rápida em momentos de desespero tem muita gente que dirige muita gente que dirige muito bem só que às vezes numa situação de depressão a pessoa se perde totalmente tipo faltar um freio ou numa manobra que tiver que fazer uma manobra arriscada a pessoa não tem esse raciocínio tempo rápido acaba se prejudicando e o caminhoneiro profissional ele tem que ter esse funcionamento tem que ter é agilidade rápida pensar rápido não dá para você ficar em dúvida em alguns momentos é parar tem que parar tem que acelerar tem que acelerar então é essa percepção que diferencia de outras coisas é igual e é muitas outras atividades é que dependem do raciocínio rápido a fadiga do dia a dia arrebenta mói tudo a cabeça da pessoa a pessoa acaba com o tempo se estressando por qualquer coisa e o profissional ele tem que ter um controle porque trabalhar com o caminhão hoje em dia ele não é só dirigir coloque na sua cabeça e nunca esqueça disso trabalhar com o caminhão não é só você tocar o caminhão você tem que gerar um monte de outras coisas paciência paciência prudência habilidade tem que ter muito controle emocional muito mesmo ontem mesmo tava vendo um vídeo ali hoje em dia tá desse jeito a pessoa tá com o caminhão ali vai ultrapassar o outro o cara acelera o cara não deixa você ele quer passar ele quer mostrar que ele pode mais aí vai os dois ali ó 120 130 por hora no caminhão a troca de que isso vai provar o que pra quem o motorista bom não é aquele que corre em coloca isso na sua cabeça o motorista bom é aquele que chega com segurança é e 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